O nosso próximo palestrante, ele possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em controle da poluição, atuando principalmente nos seguintes temas, tratamento de resíduos industriais, tratamento de influentes, respirometria, lado ativado do bioreator, entre 2006 e 2010, atuou como analista de meio ambiente e recursos naturais do sistema de proteção da Amazônia, onde tive o prazer de ser seu colega, atualmente analista de infraestrutura do Ministério do Artejamento, Orçamento e Gestão. E eu passo a palavra para vocês, então, ao meu amigo Ernesto Batista da Silva Filho. Bom, o Jorge estava lendo aqui meu currículo, eu tive até um banzo, assim, dele lendo isso. Faz tempo ele pegou do currículo Lattes, não sou mais esse cara não, mas, enfim, acho que ultimamente, se eu fosse definir um currículo, eu me definiria como um burocrata de médio escalão, ali na interface entre os técnicos e os tomadores de decisão. em algum lugar entre essas duas pontes, entre esses dois extremos. Bom, vamos lá. Antes de começar a falar da Indy, é até estranho falar um pouco dela, porque teve pessoas aqui que estiveram palestrando, que estiveram na gênese da Indy, antes de eu saber o que era geoprocessamento, eles já estavam fazendo, trabalhando com ela e inspiraram muito a sua criação. Bom, vou falar um pouquinho sobre política pública, rapidamente. isso aí é um esquema de política pública, de uma rede de política pública, fundamentalmente, se a gente for de maneira bem geral, a gente tem uma questão que, de alguma maneira, por algum motivo, ela vai ser tratada pelo Estado e a ela somos vários atores de dentro do Estado, do Estado, de fora do Estado, e para tratar sobre aquela política pública. A gente pode pensar aqui que várias das pessoas aqui presentes, elas participam, sabendo ou não, de uma rede de política pública. pessoal aqui do IBAMA, está envolvido em uma rede de política pública do meio ambiente, e, particularmente, aqui o Jorge está na questão da infraestrutura, com relação aos dados, para a questão de desmatamento do CAR, essas coisas todas. A gente pode citar outros exemplos que passaram aqui, o Tiago Marra, do INCRA. Política pública, está lá na questão do fundiária. Enfim, quando a gente pensa nas políticas públicas como um todo, a gente vai ter, pensando o governo federal, uma coisa assim, o emaranhado dessas redes. E elas têm interface, se tocam, em vários momentos. Você tem política pública, educação, por exemplo, com segurança pública. Tem uma gene comum ali. E, no caso, agora, voltando depois dessa passagem lá, voltando para o nosso caso da IND, eu vou pular esse slide para esse aqui, depois eu volto lá. Ele é... A gente trata isso, internamente, ao Ministério do Planejamento, como mais uma rede de política pública. Na verdade, eu acho que eu estava refletindo sobre ela esses dias, acho que ela é mais do que exatamente uma rede, ela é uma interface de redes. Trata-se de uma rede ou interface de redes de política pública focada no compartilhamento e uso de já informação. E, com o tripé. Fortalecimento da transparência ativa. Aquilo que a gente... O Estado, hoje, está sendo intimado a ser mais aberto, a disponibilizar seus dados, não apenas quando a sociedade quer, mas botar para fora isso. E a IND é uma boa ferramenta para fazer isso. De forma qualificada, de forma que o cidadão entenda. Uma coisa é você jogar uma planilha PDF, cheia de código, dentro do site da transparência. Que alguém vai ter que ir lá, tem um trabalho do campo a filtrar. Outra coisa é você colocar um mapinha lá, que ele coloca lá e vem com aquele botãozinho que tem o I, que todo mundo, de alguma forma, se não sabe exatamente o que é, desconfia de como é que funciona, clica ali, vai lá, tem uma figurinha lá e clica em cima e vê, ah, isso aqui é uma UPA, que está lá em Campina Grande, e aí custou tanto. Outra coisa, otimização dos recursos públicos. Quando teve aquela, o pessoal do DENIT estava apresentando aqui, que perguntaram para eles, cadê o dado de margem? Aquela dificuldade para conseguir aquele dado, que eles, pô, a gente nem sabe, aquilo ali chama de custo transacional. É o custo para você conseguir o dado, que às vezes tem um custo pessoal. Olha, está difícil de conseguir lá, mas, pô, o Jorge, que eu trabalhei com ele lá, não sei o que, ele me conhece, ele dá para mim. Mas se o professor Clodoveu, que é de fora da administração, não, esse cara é professor, ele vai fazer um negócio meio complicado. Não, não dá para ele não esse dado. vai enchendo o seu saco. Tem essas questões. E outro, apoio à elaboração de políticas públicas. Você tem o dado que um gera, ou até mesmo o dado intermediário, algo que a gente gera pelo caminho. Não é o meu fim, não é a minha necessidade, eu quero fazer, eu quero calcular. Voltando ao exemplo do DENIT, eles querem trabalhar a estrada, mas eles geram esse dado de margem lá. Aquele dado que, para ele, é apenas um subsídio para o trabalho deles, para outros, pode ser o ponto de partida para um outro trabalho, dentro do próprio governo. Bom, essa é a nossa visão lá na Secretaria de Planejamento sobre a INDI. Mas a definição dela, formal, do nosso decreto, que foi citado ontem, o decreto 6.666, de 2008, carinhosamente chamado de Fronhel, Eu até pensei em colocar aqui um foguinho ali embaixo e uma música do ACDC, quando eu colocasse esse slide, mas achei que ia ficar pesado. Bom, a definição dela é assim, é um conjunto de tecnologias, políticas, padrões, pessoas, com o intuito da geração, armazenamento, acesso, compartilhamento, uso e disseminação. Uma definição clássica de quê? Sistemas. Mas o que eu queria chamar a atenção não é nem para essa definição, mas porque está lá no artigo 6º desse decreto, que cabe a CONCÁ promover o desenvolvimento de soluções de código aberto e de livre distribuição para atender as demandas do ambiente de servidores, distribuidores em rede, utilizando conhecimento existente e segmentos especializados da sociedade, como universidade, centro de pesquisa, ou seja, esse decreto trouxe na gênese da INDI, essa afinidade com a questão de soluções de código aberto e de livre distribuição de software livre. Esse eu já falei. aqui é para fazer um paralelo com aqueles dois primeiros que eu coloquei. Essa é a estrutura do DBDG, como ele está colocado. Você tem uma estrutura de rede, em que os vários órgãos, cada um é um nó nessa rede, ali eu dei um destaquezinho para o nosso central, que tem uma função específica dentro da INDI, para dar suporte àqueles órgãos que não têm uma produção ou não têm estrutura para publicar esses dados, que é muito semelhante àquele desenho lá de política pública, de rede de política pública. O DBDG, ele tem essa estrutura aqui, de três camadas, onde você tem ali a camada do usuário, em que ele vai lidar mesmo com onde o usuário vai acessar a informação em si e trabalhar nas ferramentas da INDI. Uma segunda camada, que é uma camada de administração, e a terceira, onde está a parte dos servidores e dos aplicativos. Mas isso aqui, acho que é conhecimento da maioria, de quem já pegou o livrinho amarelo para ler, já conhece essa figurinha. Aqui estão as ferramentas da INDI, o portal, o ind.gov.br, também conhecido como SIG Brasil, o catálogo de metadados, o catálogo de geosserviços e o visualizador. Essa, para o usuário comum, é a cara da INDI. Quando alguém vai buscar a INDI na internet, o que ele vai ver ele vai acessar uma dessas quatro telas aí. E aqui, acho que, talvez, se fosse fazer, o que era o resumo dessa apresentação, acho que é esse slide aqui. A INDI, devido àquela questão do envolvimento dela, da ênfase, em software livre, desde o seu nascedor, ela usou, ela se fundamentou na utilização de softwares livres. Na questão do nó, quando o órgão vai distribuir os seus dados, ele usa um banco de dados que nós utilizamos e recomendamos, é o PostGIS, para edição de dados, o Quantum GIS, publicação de metadados, GeoNetwork, e a publicação das camadas em ambiente externo, para a gestão do GeoServer, e a publicação em OpenLayers e 3Gel também. Foi o primeiro visualizador da INDI, foi utilizando o i3Gel. Trazendo aqui, como eu já comentei, do livrinho amarelo, ele, é o plano de ação da INDI, em que ele também faz uma referência à questão do software. Lá no item 5.3.3, ele traz a implementação dos serviços de mapa e metadados deverá ser compatível com os serviços especificados pela OGC, WMS e CSW. Serviços adicionais que venham a ser oferecidos pela instituição deverão seguir sempre que possível a especificação da OGC. E ali também, deverão ser preferencialmente serem adotados softwares livres ou softwares de código aberto. Com base nisso, ali tem uma lista dos softwares indicados pelo livrinho amarelo. Quando eu vou para um órgão fazer aquilo que a gente chamava de visita de sensibilização, chegar com um órgão, vem cá, vamos conversar sobre isso, tem interesse nisso, nessa questão, por algum motivo o órgão tem interesse, a gente vai conversar. O que é índia? A gente explica. Aí chega um dado momento, isso tem custo para mim? Aí eu falo, não, custos tem, mas tem custo de licença? Não. Porque a gente trabalha com software livre. mas tem custos simples. A equipe tem que aprender a usar. Eu tenho, eu uso software proprietário, eu tenho minha cultura aqui em software proprietário. Eu posso usar o software proprietário? Eu sou franco com ele, que o meu interesse é que ele faça a adesão, esse é o meu interesse principal. no entanto, eu falo para ele, olha, para fazer isso aqui, você não tem necessidade de comprar uma outra coisa. Agora, se você tem sua cultura, nós respeitamos sua cultura. Você quer usar e já tem, tudo bem. É como aquela questão, se você tem um carro, bom, usa o carro, mas você não precisa disso. E, aliás, se quiser, eu até aconselho que deixe de usar isso. Mas, enfim, é aquela que eu faço para os órgãos. Hoje em dia, você não tem necessidade para a maioria das coisas. Eventualmente, sendo uma necessidade muito específica, você pode ver a questão do custo-benefício. Mas, na maioria das coisas, você hoje não precisa. Mas, enfim, é uma discussão que cada órgão tem que travar, e eu entendo que isso também é uma questão de amadurecimento das instituições. Não dá para você sair do... de oito a oitenta de uma vez só. É passo a passo. A INDI está lá, tem o plano de ação, mas, esse último slide que eu acrescentei ontem, que é a questão de quem rege a INDI, como é que ela funciona. Que beleza, a gente coloca, os órgãos têm que aderir a um mandamento legal, o decreto traz isso, todo o órgão da administração pública federal tem que aderir. Mas, dentro da... quem gere a INDI é o comitê técnico da INDI, que é um comitê da CONCAR, da Comissão Nacional de Cartografia. Esse comitê, ele é responsável por estabelecer os padrões e fazer as discussões relacionadas à INDI. por exemplo, você tem proposição de um padrão novo? É esse comitê que é responsável por discutir isso e recomendar a aprovação ou não. Discutir a questão da qualidade dos metadados. A gente tem uma quantidade grande de metadados hoje distribuídos, mas, nas análises que têm sido feitas, alguns deles apresentam problemas de preenchimento. Tipo, falta o contato, o endereço de contato. A pessoa, beleza, checou, viu o dado, tem interesse no dado. Para quem que eu ligo, ou discordo dele, para quem que eu ligo para ter um contato maior, para dialogar sobre aquilo? Desenvolvimento de novas funcionalidades, porque o que hoje está no ar da INDI é muito fruto. Eu tenho que fazer uma abertura para o pessoal da equipe do IBGE, gestora do DBDG, da INDI, que botou muita raça e coração para botar essa estrutura de pé. Mas, a gente tem feito alguma... nessas conversas com os órgãos, a gente sente a necessidade de inserir novas funcionalidades, relatórios, alguns tipos de consulta. E, esse comitê, ele é que será responsável por fazer, especificar essas melhorias. Capacitação, também, é esse comitê que define o que vai ser os moldes da capacitação que deve ser dada para que os órgãos façam a sua... não só façam a sua adesão, mas mantenham os seus serviços da INDI. E cooperações, também, passa por eles. Eu coloquei como exemplo uma questão relacionada ao OpenStreetMap, que, ano passado, manteve umas conversas com o Ministério do Planejamento sobre questões de compartilhar dados com eles. e aí, essa questão está em tratamento no CIND. Porque aí, existem também umas questões de complicações, que é uma comunidade, não é um ente com um CNPJ para que você pode fazer um termo de cooperação técnica formal. Bom, ali do outro lado, eu aproveitei para colocar uma questãozinha na qual a INDI também está inserida. Apesar dela ser anterior a essa discussão, tem a questão da lei de acesso à informação, que ela é uma quebra de paradigma dentro da administração pública. Embora ela tenha uma... a implementação dela, estava pensando aqui sobre o que o Jorge comentou ali sobre a questão do pato, do voo do pato, e a questão que o Moretti colocou sobre políticas pegarem ou não, eu acho que aí a gente tem as políticas, às vezes, elas são meio que como, tem aquela história do Brasil, do voo de galinha, e aqui a gente está, eu creio que a gente está, nesse caso, é um pouco do voo do pato, mas a questão gel está um pouco para definir se é pato ou é galinha. Mas, voltando para o que interessa aqui, essa política traz uma quebra de paradigma, como eu coloquei lá, desde a questão do acesso, estabelecendo que, a priori, todo o dado é público e deve ser aberto, e isso tem que entrar em nossas mentes assim, bem, não só nas nossas, e dos gestores, também, porque aquilo ali não é nosso, nós produzimos, gerimos, mas o dono é a sociedade, é o cidadão, e ele tem que ver o que é dele, tem que ter acesso. E esse sistema, dentro da LAI, ela estabelece alguns processos, dentre os quais o plano de abertura de dados, o PDA, que os órgãos também estão sendo chamados a fazer, e em dado momento, todas as nossas instituições federais terão que fazer seu plano de dados abertos, e lá tem uma indicação para o dado já espacial deve ir para a Índia. tem essa questão a ser tratada. E uma questão importante é que esse plano, ele estabelece um plano de abertura de dados dos órgãos. Ele tem vigência de dois anos, aí, nesses dois anos, o órgão diz, diga aí, o que você vai abrir, quais os dados que você vai publicar nesse período de dois anos. Aí, tem uma listinha lá, ele vai, eu vou publicar, pegar um dado nosso lá, os dados dos empreendimentos do COSIPLAN, da integração de infraestrutura da América do Sul. O Ministério do Planejamento coloca isso lá, então, quando chega lá a listinha da CGU, ainda vamos tratar lá assim, ela vai checar, ah, está aqui, publicou? Não, não publiquei, foi mal. Mas, enfim, isso é para lembrar que a gente tem que fazer isso, esse processo está se estruturando em dado limite e ele vai acontecer. Está naquele negócio do voo do pato. Hoje, a gente não está sabendo como fazer, mas vamos ter que fazer. essa aqui é uma extra, ela não tem muito a ver com a apresentação, mas eu coloquei ontem em função de algumas conversas, algumas abordagens que eu tive aqui com o pessoal na hora do Coffee Break, o pessoal sempre vinha perguntar de algumas atividades lá da Concar, e aí eu resolvi tomar essa liberdade de inserir aqui. A questão da política nacional de dados geospaciais. Bom, ela, isso é uma iniciativa que está em andamento na Concar, está em discussão lá, na última plenária da Concar, que foi em setembro do ano passado, ela foi definida que vai, um comitê específico da Concar para tratar dela, e só que devido a esse processo que culminou na mudança de governo, essas ações estruturantes todas foram sobrestadas, e a gente pretende retomar isso agora, quando as coisas serenarem, a partir da próxima plenária da Concar. da Concar. Mas, qual o objetivo disso? Qual o objetivo da gente fazer uma política nova de já informação? O que a gente quer com isso? Eu botei duas questões ali, estruturar a produção de já informação para apoio as políticas públicas, que a gente possa diminuir aquele custo transacional, que a gente possa compartilhar esses dados de forma adequada, que a gente possa gerar o dado conjuntamente, porque, por exemplo, o setor energético vai fazer os mapeamentos para levantar potencial energético em áreas que, por exemplo, o setor de meio ambiente tem interesse e dificuldade de mapear, mas eles têm maior liberdade para fazer isso. Se a gente coloca esses níveis de mapeamento em conjunto, a gente pode eliminar o retrabalho, gente mapeando a mesma coisa no mesmo lugar e potencializar o nosso mapear outras áreas que devido a essa questão não estariam mapeadas e também, é lógico, diminuir a questão do gasto público, a gente ser mais inteligente na hora de gastar o tão suado recurso público. A segunda questão, tão importante quanto, é fomentar o desenvolvimento econômico de um mercado de serviços em geoinformação. o representante ali da comunidade que existe, a gente comentou algo semelhante que eles já fizeram lá quando abriu os dados. Houve uma explosão de serviços e de coisas assim, relacionadas àquilo. Quando a gente pega dados de governo e abre, deixa para a sociedade, está aqui, é seu, usa, vai desenvolver coisas para o nosso uso, porque vão nos ajudar a tratar as políticas públicas. Vai surgir aquela camada de informação que não é oficial, mas é pública. E nos dá a tempestividade necessária para que possamos tomar nossas decisões ou orientar as decisões dos gestores públicos. sem falar que gerar renda e renda com qualidade. Gente que trabalha com a cabeça e não com o braço. Enfim, mas essa discussão ainda está em andamento na CONCAR e acho que quanto mais em dado momento ela vai ser novamente aberta e quanto mais gente se interessar discutir conosco, nos auxiliar a dar um andamento para ela melhor, para a gente chegar a um objetivo que atenda a todos e não apenas a burocracia estrito-sensu. Uma outra questão aí, um pedido meu, acho que tem a ver um pouco até com algumas coisas que o Moretti colocou naquele último slide dele de pensamentos. tem algumas coisas ali que passam pela minha mente também, mas tem um pedido aqui que é demanda institucionalmente a CONCAR. A CONCAR é uma comissão colegiada que embora no seu estatuto tenha que se pronunciar de forma antecipada, como um colegiado ele é reativo pela sua natureza. Então, a demanda precisa chegar a CONCAR. Vou dar um exemplo aqui do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, devido ao programa de mudanças climáticas, tinha uma discussão sobre modelagem para mudanças climáticas na zona costeira, grosso modo, traduzindo o problema, tem um programa da ONU para fazer um modelo global que você veja a elevação do mar e quanto isso vai afetar as comunidades na costa. E aí, a gente entra num problema cartográfico de compatibilização de altimetria e batimetria. O Ministério reportou a questão, trouxe para o a CONCAR, a CONCAR, debateu isso internamente e criou um comitê específico para tratar do tema, que está tratando do tema. Já fizeram algumas questões com o apoio do diálogo setoriais e esse trabalho está andando. Enfim, a gente precisa que essas questões, e aí a questão relacionada ao desenvolvimento de software, às soluções de gel, precisa ter um tratamento institucionalizado, que a gente juntar a CONCAR, como está no âmbito do Ministério do Planeamento, ter um trânsito com a STI, a gente já, dentro de um comitê do qual eu coordeno, o Comitê de Insumo de Censuramento e Remoto, nós iniciamos um diálogo com a STI sobre a questão do tratamento das soluções de software livre, e aí a gente, só que aí eu sou o, como o Busquê me definiu, o burocrata de médio escalão, estou ali na interface, eu não entendo na profundidade que vocês que lidam dia a dia com o desenvolvimento entendem a problemática, eu entendo o suficiente para poder ter um diálogo, por outro lado, eu entendo o outro lado do cara que está lá na gestão e que vai pensar, a gente estabeleceu um normativo que tem que ser seguido assim, assado, cozido, não é porque qualquer coisa que a gente vai mudar, vai mexer nisso, e eu entendo que a solução está em um meio termo entre os dois, por isso que a gente precisa, acho que, dialogar nesse tema, para chegar a um ponto ótimo, que vai estar entre essas duas extremidades. para fazer essa demanda, ofício para a Concar levanta a questão que a gente vai tratar, ou mesmo e-mail, está ali, eu botei o e-mail da Concar. E uma última questão que foi colocada para que foi bastante abordada, é de uma das iniciativas que foram feitas lá no âmbito da Concar, que foi a questão da ata de rejuízo de preço, que foi registrada no passado para aquisição de imagens de satélite, dando resposta que o catálogo, essas imagens já estão disponíveis no catálogo do INPE, a priori ainda para os servidores públicos, desde que você tem que fornecer, tem que entrar em contato com o INPE através do e-mail do suporte técnico do catálogo, fornecendo o número do CIAP, que é a forma que eles têm de ter um controle do catálogo, porque o catálogo é aberto para a utilização da administração pública. Então, no âmbito federal, é o CIAP. Para os outros níveis, como cada ente federado tem o seu sistema, contato vai ser tratado individualmente em cada caso. bom, estou vendo que estou passando do meu tempo, era isso. Obrigado, Geo, pela convite. Muito obrigado, Ernesto. Eu, só comparando, o voo da galinha com o voo do parto, a galinha, ela tenta voar, não consegue, cai, e eu não tenho dúvidas de que o Geo, em termos genéricos, no âmbito público ou privado, é um voo de pato. Ele voa com sucesso, mais do que isso, o pato sabe nadar, o pato sabe caminhar, então, é certamente um pato. com a mão. Obrigado.